Os gestores municipais do Bolsa Família estão sendo orientados a atualizar o número de telefone celular dos beneficiários no Cadastro Único. Assim, será possível alterar, de alertar de forma rápida e direta, as famílias, por exemplo, para atualização cadastral, vacinação das crianças e cumprimento da frequência escolar. Os telefones celulares de todos os gestores do programa também serão atualizados.